É, e tem mais previsão de chuva, hein? Vamos ver como fica o tempo nesta quarta-feira com Samara Fagundes. Olá, boa noite! A chuva continua em todo o estado nesta quarta-feira. De manhã, o maior volume de chuva acontece nas regiões do Grande Aracaju e também no Baixo São Francisco. À tarde, chuva volumosa também em todo o sertão de Sergipe. Sul e Centro-Sul também tem registro de chuva. Vamos às temperaturas. Em Aracaju, amanhã, possibilidade de chuva moderada. À tarde, mínima de 25 e máxima de 27 graus. Em Propriar, durante o dia, chuva. À noite, tempo encoberto, mínima de 23 e máxima de 29 graus. Em Porto da Folha, no Sertão, céu encoberto e chuva moderada. A temperatura varia entre 24 e 27 graus. A intensidade dos ventos amanhã em Sergipe varia de leve à moderada. A velocidade pode chegar a 29 km por hora. Agora, informações da Tábua de Maré na capital. Nesta quarta maré alta, às 10h51 da manhã. Baixa às 5h15 da tarde. Então, se prepare para mais chuva, viu?